Na Série A, a rodada é só no fim de semana, então os nossos times têm tempo para treinar e para receber visitas. E se elas são a prova de que é possível conquistar o mundo a partir do Orlando Scarpelli, melhor ainda. Uma visita inesperada e inspiradora. São jogadores que já estão em alto nível, são melhores que nós e sabem muito mais coisas que nós. Sempre uma inspiração para quem quer ser jogador, quer trabalhar com isso. Um encontro de gerações de laterais alvinegros. Guilherme Siqueira fez carreira na Europa, passou pelo Atlético de Madrid, Granada, Benfica, mas os primeiros passos foram dados aqui, há mais de 15 anos. Estou há tanto tempo fora, em tantos clubes que eu já passei, mas a gente nunca esquece o Figueirense, que foi quando a gente começou. É um clube que eu devo muito. O começo de uma história que o Marquinhos Pedroso conhece muito bem. O lateral já completou 103 jogos no time profissional. Tirada pela saia, voltou o Marquinhos Pedroso! Um do Figueirense! Um do Marquinhos Pedroso, 13 do primeiro tempo! O dono da camisa 6, Alvinegra, acabou de renovar contrato com o clube até 2018. Sempre quando eu passava aqui pela frente, chegava de ônibus com o pessoal, viu o pessoal do profissional treinando, é uma coisa que um dia eu vou estar aí, um dia eu quero estar treinando aí. E graças a Deus os sonhos tornaram realidade e agora eu estou muito feliz por isso. De um tempo pra cá, o Figueirense revelou bons laterais esquerdos. E não é só o caso do Guilherme Siqueira ou do Marquinhos Pedroso, não. Tem mais gente nessa lista. O mais recente foi o Juninho, que também jogou no Palmeiras. Dois deles passaram pela seleção brasileira. André Santos, ex-Flamengo e Corinthians, também surgiu por aqui. Além do Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, que está representando o Brasil na Copa América Centenário. Motivos de orgulho e admiração. É uma coisa que é muito engraçada e eu espero, claro, um dia alcançar o sucesso deles também. É uma coisa que eu procuro me espelhar bastante e também torcer pro pessoal que está vindo da base aí continuar esse legado. E não importa a história que cada um vai construir. O rumo que a vida vai tomar. E eles sempre vão ter algo em comum. Foi aqui que tudo começou.